Nesse vídeo eu vou te falar 5 benefícios de ser entregador do Mercado Envio Extra. Fala rapaziada, Pedro Torres aqui trazendo mais um conteúdo sensacional para vocês. E se você quer saber os 5 benefícios de ser entregador do Mercado Livre, já deixa o seu like agora no início do vídeo para não esquecer. Se você for novo já se inscreve nesse canal e ative as notificações para não perder conteúdos como esse. Já fez? Então bora para o vídeo. Primeiramente, o que você precisa saber é que há 2 anos atrás eu iniciava minhas primeiras rotas pelo Mercado Envio Extra. E por isso eu tenho base para poder contar para vocês 5 benefícios que é ser entregador do Mercado Envio Extra. Inclusive eu ensinei o passo a passo de como você vai se cadastrar no Mercado Envio Extra e eu vou deixar o link na descrição, porque eu sei que chegando ao final desse vídeo você vai se motivar e querer iniciar as entregas no Mercado Envio Extra. Eu vou pontuar do quinto ao primeiro benefício, sendo o primeiro o que mais compensa na minha opinião. Então eu recomendo você assistir até o final para saber qual que é esse. Top 5. Trabalha como prestador de serviço, não tem chefe e tem a liberdade de ir quando quiser, podendo cadastrar um veículo que você tem na sua casa com até 15 anos de fabricação. Top 4. Trabalha dirigindo em percursos curtos, rotas bem centralizadas, consequentemente rodando poucos KMs, com isso não deteriorando o seu veículo e gastando pouco combustível. Top 3. Não tem estresse com o cliente mal-humorado ou irritado, afinal eles ficam felizes por estar recebendo a encomenda que eles estavam aguardando. Top 2. Pagamento semanal, com isso entra dinheiro na sua conta com frequência, não tendo que esperar até o dia 5 do mês para poder ter dinheiro. Ah, e se você quer saber o Top 1, já deixa o seu like no vídeo, já se inscreve nesse canal e ative as notificações. Top 1. Tem rotas de R$164, outras de R$210, e se você tiver uma Fiorino, as rotas podem chegar até R$280. E dependendo do seu desempenho e agilidade, você consegue fazer até duas rotas no mesmo dia, com isso faturando mais de R$500 por dia. E para você que gostou desses benefícios, eu vou deixar o link na descrição, como eu informei no início do vídeo, do passo a passo de como você vai se cadastrar. Seguindo esse passo a passo, tenho certeza que você vai se cadastrar independente da cidade onde você mora. Aproveita e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa saber os benefícios de ser entregador do Mercado Envio Extra. Como esse vídeo te ajudou, pode ajudar ela também a ter esse esclarecimento e iniciar nas entregas. Se assistiu até aqui, conta com a sua colaboração gratuita de deixar o seu like. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Isso é muito rápido para você e muito importante para que a gente possa continuar trazendo conteúdos como esse aqui. Nos acompanhe lá no nosso Instagram também. Lá eu posto stories diários do nosso dia a dia nas entregas ali, os bastidores no Tete a Tete. Se você gosta dos vídeos aqui, eu tenho certeza que não vai se arrepender em acompanhar a gente por lá também. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho